O Seth, você que tem que ler a descrição dessa primeira corrida de hoje, hein? Não, tem que ser o Van Derp, porque eu falo beleza, o Van Derp que fala tudo beleza! É assim que você fala, pô! Alguém tem que ler, eu não vou ler, gente! Kadok, lê! Você tem que ler! Kadok, lê! Eu não sei ler em voz alta! Mas é a sua intro! Não, mas pô, fala aí! Fala, galera! Bruninho, Sossete de volta, tudo beleza? Ah, que bonitinho! Não foi assim que... Até parece que foi ontem que comecei, se divirtam e boa sorte a todos! Hashtag vai Sossete, hashtag vai Batera, hashtag emocionado! Batera é uma estrela! Vai tomar no cu, Batera! Batera é uma estrela, não está presente, tá? Mas a gente vai jogar mais uma playlist do Deco, o Deco manda muito bem os playlists! Eu escolho! E a playlist de hoje tem um X1 já marcado entre Kadok e Vandeep, até o que eu estou sabendo! É! 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 O Vandeep já deu desculpa de Net ruim aí, lagando, cheio de problema já! Ele tá começando a sentir a pressão. Cala a boca, Gadda. Volta aí pra recarar seu pai lá. Eu, eu, eu. E eu não tinha como tirar o custo, tá? Só tem ter 20. Seu jo. Mandei bem, mandei não. Acontece com alguém que não é eu. Adolfo, é, Adolfo. Cala a boca, eu escolhi a que a gente nem vai usar. A playlist. Eu fiquei muito triste, seu 7, porque você falou emocionado que aparecia o bilão e nem foi pro vídeo. É verdade. Isso, meu, 20. Eu também botei o T20 e não foi. Eu botei o T20 e não foi. Eu fui de TVA, foi todo mundo personalizado. Eu confirmei. Como? Eu confirmei, velho. Eu confirmei, eu confirmei. Nossa, esse jogo tá cuidado, hein? Eu e o Kadouro, nós estamos de T20. Eu e o Kadouro, eu e o seu 7 e o Kadouro somos únicos que podemos terminar essa merda. Quero ver que isso aí é alguma coisa que não funciona isso. Caralho, brigaram esse jogo. Começou bem, Vandete. Nossa, é do carro personalizado e me fudendo, mano. Que louco? Mano, tu que me girou, velho. Ó, só pra constar, os que não tomam o carro certo, vai chegar na ordem que chega lá, entendeu? Depois passa os três que estão com o carro certo e depois a ordem é quem ficou em primeiro dos três que ficaram carregados, entendeu? Mas eu não tenho culpa nenhuma que tá ficando errado. Ah, eu também não tenho culpa nenhuma, mano. A gente vai ter lista 2.0 aqui. Tem culpa aí, Adolfo. Lista 2.0, é. Nossa, olha essa manobra multidlocal. Ah, deu ruim a minha entrada no tubo. É, eu também. Fala, né? Você viu o jogo manipulando, o Kadouro fica na minha frente, viu? Olha, Kadouro! Pô, mas esse bug foi indico, velho. Eu apertei. Pô, eu também. Eu também. Eu também. Eu tenho certeza absoluta que eu confirmei, velho. 50% das pessoas iam fazer errado, tá ligado? É, foi bug, né? Eu fui certo. Então se é bug, nós acabamos correndo. Não, senhor. Olha que engraçado, S7. Eu, tu e o Kadok nos três últimos. Por que será, né? Não, Kadok. Eu tô com um carro ruim. É o Cheetah, tá ligado? Ah, mas é personalizado. Eu tô com um X80. Personalizado. O Kadok, o Kadok não. O VanDev tá com o Entity dele. O carro do Adolfo tá voando aqui na minha frente, olha. Já me passou e eu não consigo buscar mais, não. Eu tive um pequeno probleminha no começo da corrida. Eu nem sei se esse meu carro tá todo do lado. Vamos trocar, S7, pela direita. A esquerda, pela esquerda, S7. Passei. Vamos trocar. Você já tava com a metade do carro no meu cu já, antes de quando você falou. Ainda bem que eu vi. Kadok. O VanDev freou ou é impressão minha? Ele me rotou! Se mantém reto, se mantém reto pra eu te pegar o teu vácuo. Não tem reto, quer dizer, não mexe na direção. Não, fica reto. Fica na tua. Não foi errado. Fica na tua. Nossa, eu até vou respeitar aí, porque o meu carro realmente é muito mais rápido. É ridículo. Pois é, eu não chego. Lembrando que não é de volta. É ponto a ponto. É, eu vou colocar do lado do Kadoraz. Kadoraz, inclusive, estamos disputando o primeiro lugar, Kadoraz. Olha só. Quando que isso aconteceria na minha vida? Pega meu vácuo e vem. E eu não consigo chegar no vácuo de vocês, velho. É um jogo louco pro Kadok ficar na minha frente, hein? Tá aqui, parra. Qual é o Kadoraz? Calma, Vandeve. Calma que eu sou ruim o suficiente pra... Se tu ficar em terceiro, te brigando, teu... Eu te garanto que vai ser disputado. Sobe mais, irmão. Sai só 7 que eu não quero chegar em turno. Olha, eu não chego no Adolfo, velho. E eu não chego em vocês dois, nunca mesmo. E o Vandeve todo quebrado tá me passando fácil aqui. Aqui é braço. Deve ser o braço mesmo. Cara, quem ficou com o carro certo, na real, se deu bem. Uhum. Tendo eu, que eu vou ficar em quarto, né? Porque é o carro melhor. Pode parar aí, nego. Nossa! Ladrão! Beleza! Eu vou quitar, vocês mandam invadir. E aí, depois, sem querer. Eu freio! Vocês são merda, né, velho? Não, eu juro que eu freio. Eu sou dois merda, velho. Não, eu vou quitar da poelite pra mostrar que foi realmente sem querer. Ah, o CF10, como que é? Control 10. Aí, recording, restaurante. Ah, não. Aqui é o CF10, eu tô vendo. Você passou na minha frente lá. Ih, eu não freie pra caralho. Ah, eu freiei o suficiente. Eu tava muito longe do checkpoint. Vai tomar no cu. Mega espertinho. É, é, é. Aqui, pariu, velho. Vandeve, eu treino o bagulho, tá? Só pra você saber. Gente. Caralho, você ainda chegou na frente do Cadoranjo. Me bota em último. Só você tem um rebento. É, não, eu não vi. Não, porque o Vandeve passou, eu já fui logo atrás pra tentar passar antes. O Cadoranjo consegue jogar. Cadoranjo é a última, até quando tá com o carro certo. Pra mim, o Vandeve tava em último. Faz tempo aí pra me mandar no back. Tá bugado aqui, velho. Tá vendo que fica jogando pra cima? Gente, gente, a gente tem que apertar, confirmar várias vezes o botão. Chama já o Adolfo aí, por favor. Lembra de fazer isso, senão vai dar merda. No seu bugado aqui, velho. Vamos sério. Da playlist também. Aperta o confirmar várias vezes antes de continuar. Você tá falando aí, Coló? Porque vai dar merda de novo. A gente vai pegar carro errado de novo. Pra não acontecer isso, aperte confirmar muitas vezes o botão. Só isso. Tá, tá, tá. Alguém já chamou o Adolfo. Mas o Infecto... Eu tô bugado. Eu acho que teve um update aí que deixa tudo bugado. Já chamei. Tô indo já, tava na nuvem. Alguém? É, então lembra de sempre tirar o personalizado. Porque pelo menos se der merda, não vai... Não tinha como tirar na última. Na última não tinha nem opção. Adolfo, tu tava com um backup aí também. Te enviei outro também de backup. Não, é quando geralmente tem um veículo travado assim. Às vezes num coisa. Cancela o vídeo aí. Cancela o vídeo, ó. De mais alguém no chat? Cancela o vídeo. O que acontece que meu jogo fica pra cima? Não, depois no final, ó. O Cadoc tem um ponto a mais que eu e eu tenho um ponto a menos, entendeu? Tipo, eu fiz 7, 6, mas ele fez 7, entendeu? Ao contrário. Tá bom. Eu acho que essa não vai ser a diferença de ponto entre vocês. Um delicado circuito... Um delicado circuito na Grove Street patrocinada pela nossa... Vanderson. Querida Xero... Exato, com o Vanderson. Ó, é uma corrida patrocinada pela Xero Gás. Observação, 4 ou 5 voltas. Bota 4, vai. Aqui tá 1, olha isso. Ele botou 1, vai. Vamos botar 4. 4 vai ser muito até, mas pode ser. Pô, mas é 1,6 só, velho. Quem vai escolher? Isso dá 2,7 quilômetros. Eu escolho. Eu escolho, pode ser. Tá, vai. Não, Colônio falou primeiro, mano. Ah, beleza, já falei do rio. Eu quero velozes. Velozes não tem, eu escolhi outra categoria aí. Velozes e fulioses são potentes. Ih, não deu tempo, foi forte, não deu tempo, o tempo estourou. Tá, certo, certo. Começou bem, viu, Elis? Tá bom, meu irmão. O tempo estourou, Colônio. Qual carro? 770, 770. 770. Confirma, confirmado. Apareceu confirmado. Mano, não tem como dar vários confirmar, só dá pra dar um. Apareceu confirmado em verde aqui. Aperta, é. Aqui também. É confirmar e continuar, acabou. Não, mas aperta várias vezes. É exatamente como eu fiz na outra. Aperta em cima do carro, botão. Mas não tem como apertar várias vezes. Não tem, é uma vez e acabou. Para de dar atenção pra esse velho. Pô, vocês estão dando atenção pra colando, mano. Pô, carro tá certo. Todo mundo tá de carro certo. Lembrando que eu tenho 10 pontos aí que eu quitei, mano. Não lembro disso não. Quitou não existe mais pontos. 10 pontos não, porque seria quarto. É 8 pontos. Foi mal, erro meu. Olha a nossa. Todo mundo de carro certo, sim. Sim. Beleza, beleza, beleza. Obrigado mesmo, meu doutor. Caralho, hein. Fui eu, né? Não, foi você não. Ninguém bateu em mim, não. Foi eu bater em você. Vandero sujeira. Nossa, eu sou muito ruim. Puta que me pariu. Todos concordam. Eu preciso de uma... Ah, meu Deus, o trem! Socorro! Nossa, eu tomei no cu. Ué, perdi um checkpoint, mano. Ah, o trem acabou. Checkpoint apertadinho, velho. O trem me fudeu também, velho. Puta que pariu. Eu passei colando o trem. Porra, NPC. Se não é um trem, isso é um bond, né, gente? É, é... O carro não freio? E tu também foi. Não, não se importa que tem trem. Aqui tem o real, m****! Porra, sou sed. Não tem trem aqui, mano. Foda-se. Ah, dá o que eu, comando. Dá o que eu. É um filho da puta, né? Proca do caralho. Você tá com medo agora. Caralho, Cadoroso, a gente tá numa dificuldade que eu vou te falar, hein. Ó o post aí. Vem, vem no visto, é homem. Com a puta. Vem no visto, é homem. Caiu ali, ó, babaca. Bota a luz alta que vai ajudar. Vai, Adolfo, o amor de Deus que você tá fazendo, porra. Que caralho, o que você tá fazendo, meu Deus? Caralho, Adolfo, sai do meio do caminho, porra. Tá gritando. Caralho. Ai, com meu rosto, gente. É tudo com o Manu Colono, velho. Deixa eu te rodar, ó. Caralho, quatro voltas disso aqui vai ser ruim. Ah, para, sério, na boa, porra. Tô meia hora aqui, velho. Ih, se fudeu. Foi um bosta que botou quatro voltas. Porra, Adolfo, foi palha, velho. Foi culpa do Colono, porra. É, mas tu sai da frente. Como que eu vou sair, mano? Sai da frente do meu bosta, com o bagulho. Eu tenho que ir. 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 Cara, o checkpoint aqui é o bagulho, hein. Caralho. Tu tá aí ainda, Obavac. Sai de cima de mim, filha da puta. Mano, ele botou o checkpoint muito próximo nessa carreira. Isso foi de propósito. Sim, deve ter sido, porque tá apertadinho mesmo. Porra, tu me mandou pra porta, porra. Se você bateu no poste, eu tava seguindo atrás de você. Me trancou, porra. Jota bunda, caralho. Reseta logo, para de chorar. Porra, chora pra caralho também. É, qualidade inteligente mesmo. Cara, deu um bug de renderização aqui que salvou o Vandeck. E o NPC botão? Ele tá magado, mano. Gente, essa corrida foi muito emocionante pra mim. Vem até trem me pegar, mano. Vandeck, você tá de sacanagem. Vai tomar no seu cu, você. Você tá de sacanagem. Vai tomar no olho do seu cu, você. Ah, não toma muito tempo. Cê da puta. Cara, precisa bater mesmo? Passa de boa aí, Obavac. Gente, tá todo mundo tretando. Ah, toma no cu, vai um monte de retardado. Vandeck, eu acho que você tá precisando de um abraço. Não, de tu não. Abraço, Vandeck. Abraço, Vandeck. Abraço, Vandeck. Abraço, Vandeck, pra mim. Mas é gostosinho, é igual um ursinho. Não, né, não. Eu não tenho top de uma mulher nem de homem há uma década. Não saberia o que fazer com a minha piroca. Ah, merda. Tá vendo? Essas porra desse checkpoint próximo, velho. Pode, eu já passei aqui. A porra é caralho, Adolfo. Vai tomar no olho do cu. Obrigado. Cê não tá vendo a porra de um trem enorme na tua frente, não, o seu arrombado? Eu te dei um gostinho do que o Colônio fez comigo. Porra, eu fiz. Caralho, é um de merda. Olha, olha, olha. Olha o piroca da porra, minha. Eu olhei aquele trem e o Adolfo parado, eu dei no meio. Que porra foi essa, mano? Caralho, eu fui só girando, mano. Eu carreguei o Adolfo girando no meu teto, velho. Não tava de quatro, cinco voltas dessa porra, não. Tá uma coisa enorme. Pio na casa próxima. Mas a corridinha é gostosa. Agora que eu já entendi o checkpoint. Ah, cala a boca. Vandeck, você tá puto, Vandeck? Não. Não, parece. Você me parece meio puto. Fica quieto. Vocês acham que ele tá puto, gente? Eu acho que ele tá puto. Vocês vão conversar com isso mesmo. Deixa eu perguntar pra ele do jeito certo. Você tá puto, Vandeck? Quem votou na minha enquete nele tá muito feliz nesse momento. Imagina você. Eu não jogo mais. Você pode deixar eu correr. Você pode deixar eu correr. Eu sou um porrano. Melhor é a vida da sua porrana. A gente já admitiu a verdade. Seu retardado. Deu ruim. Me bate aqui, gente. Alguém, por favor. Cala sua boca. É, a minha corrida tá bem boring aqui. A minha também. Você tá aí, eu tô aqui. Você tá aí, eu tô aqui. Não tem ninguém que tá aí, acho. Não, a corrida é 4 voltas é muita volta. Eu gostei. Mas a corrida é boa. A corrida é boa. A corrida é maravilhosa, velho. É porque 2.7km é muita coisa. Tem que fazer as contas, tá ligado? Se já deu 7km alguma coisinha, é isso. O número de voltas. É, pelo tempo do vídeo. A gente tem que pensar nisso também. Entendi, Coloca. Ih, olha o Kadok aqui, ó. É. Olha o Kadok. Mano, essa entrada aqui é pra comer o cu de creio. Nossa, Kadok. Nossa, toda vez eu passo reto nessa parte. Desse jeito você não vai conseguir o vídeo. Ah, de novo esse trem, velho? De novo, velho? Pô, eu vi o trem só no primeiro. Ah, eu vi o trem só no primeiro. Eu vi todo ele inteiro. Eu só vi o trem acabando no Colombo, depois nunca mais vi ele. Não, aquilo lá não é nem o trem, Rash. Aquilo lá é o bondinho. Tem o trem. Ah, tem o trem enorme. Tem o trem enorme. Tem o trem enorme. Tu viu o bondinho, Rash. O trem tu não viu. Ih, de novo eu fiz a merda aqui, mano. Eu sempre caio aqui, reto aqui, no mesmo lugar. Eu e Adolfo somos muito ruim. Todos concordam. Eu também sou muito ruim. Acabei de bater no post. Ah, eu fiz a merda muito merda, mano. Eu vou até reiniciar. Adolfo, não chega aqui, Adolfo. Caralho. Deve bater no mesmo post. Que zica, filho da puta. A sorte que eu sei que o Adolfo tá na minha frente. Vai fazer merda já já. Ah, ah. Eu mesmo é que fudeu. Me tirou do checkpoint, filho da puta. Caralho. Me fudeu igual. Me fudeu, viado. Tá bem que esse cara é bom pra curva, velho. Rash, você está um minuto na minha frente. Eu estou 45 segundos no próximo. Quem vai querer, pode passar aqui, né? Caralho, é um escrofeno. Tu não vai querer passar aqui, né? Vai dar pra eu imijar depois de terminar aqui. Entendi a necessidade de me jogar lá embaixo. Entendi não. Eu queria passar o VanDep também pra deixar ali. Ah, não. Eu sou 7 que está em quinta. É, acabou de me jogar na puta que pariu, né? Depois ele fica chorando duas horas aí. É, tá. Ali, ó. Já estou vendo o sou 7 no mapa. Mas deixa agora eu fazer questão de terminar bem aqui pra fuder ele. O N.C. vem aí, rapazada. VanDep, eu estou tentando escutar a World Wide a noite inteira porque eu quero escutar o Balanço Peneirão. É muito ruim essa World Wide. Mas ela é muito ruim, pelo amor de Deus, mano. É ruim. É ruim. Eu tentei ouvir também. É muito velho, mano. Porque essa rádio é ruim de tudo, muito mais. É ruim demais, pelo amor de Deus. Pela boca. Space, bota mais space então. É outra rádio de velho ruim. É, rádio de velho. Você é o quê? Adolescente? Eu sou jovem. O único que nasceu na década de 60, nem 70 aqui do DPP, tu tá falando. O que importa é o espírito, meu querido. Ah, e o pau, né? E esse aí já foi pro saco. Ah, finalmente passei aqui sem... O pau é uma coisa super valorizada na vida pessoal. A porra do bagulho. Ah, é super valorizada. Caralho, o Reich acabou tem meia hora. É, o Reich também não foi atrapalhado em momento nenhum da corrida, né? É, a gente tem que começar a focar no Reich. Entendi. Você fica rindo só dos outros, debochando. É, eu me divino aqui com as bobagens de vocês. Bobagens? Essa foi pouca. Ah, FTC, seu bosta. As bobagens de vocês. As bobagens. Nossa, eu tirei 30 segundos o gol nessa volta, velho. Se tivesse mais uma. Caralho, 30 segundos em uma volta. Tá vendo 45, o quanto tá agora? Olha o trem, velho. Olha o trem, olha o trem. Na câmera do Van Depp ali, ó. Você viu? Grande trem. Essa volta aqui eu também fiz muito bem. Nossa senhora, eu tô tomando no furigo. O ANC garantido. Cadê o Kadoras, hein? Kadoras tá na partida. Ah, eu tô vendo. Kadoras tava com uma saudade de olhar o Kadoras. Olha a corrida, gente. É, o Kadoras não vai terminar, então, coitado. A melhor pessoa da gente olhar no final é o Kadoras. Quietíssimo, Kadoras. Tô falando pra garota. Ai, cara. Nem sei em qual volta que eu tô, velho. Porra, 4 voltas eu fui pra caralho. Puta. Eu tenho balde. Nossa. Quanto tive um infarto nessa, câmera. Eu acho que eu sou o Kadoras. Prepara aí que a próxima vai ser igual. Se passar na minha frente, vai rodar. Ah, cala a boca. Tu tava me jogando pra fora, eu te joguei pra fora. Eu tava te jogando. Tava sim. Pandep, eu quero deixar bem claro que quem tá zoando com os 4 é o Sosset. Eu estou deixando você correr, tá? Agora o Mané tá feliz com o Kadoras que tomou ANC ali, ó. Sosset, acabou? Acabou. Aham. É no balanço do Sosset que eu vou Sossetano. Putz, já passei o Kadoras aí. Eu já passei. Eu ia comentar, mas eu preferi ficar quieto. Ainda bem que foi você que falou.